A sozinha, sozinho, a solitária que o pobre estão, e o cadastro agora que cantam. A barató, quem pode ir embora, e o palhaço que se não gostou. Mais óbvio, mais a vida melhor, é a você que vai dar o jogo, a baratã. Mais óbvio, mais a vida melhor, é a você que vai dar o jogo, a baratã. Mais óbvio, mais a vida melhor, é a você que vai dar o jogo, a baratã. Mais óbvio, mais a vida melhor, é a você que vai dar o jogo, a baratã. Eu tava só Eu tô fã, me viu, não foi, não foi, eu me falhei, eu gostei, eu não tenho nada Vai, eu sei! Eu sei que o meu meu amarelo, é só eu falar do ano Eu sei que o meu amarelo se catimina, porque? Eu sei que o meu amarelo se vê em PRINCE Eu sei que o meu amarelo, ele vai dar no fim Amém. 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 Amém.